E aí galera, se está bom? Aqui é o Rashido trazendo mais um videozinho de Texas pra vocês, velho. E hoje eu vou jogar com ele, com o Danny, tá mano? O Danny que é um boneco aí que chegou no jogo aí, chegou muito roubado. E que vocês me pedem muito pra jogar nas lives aí com ele. Só que eu não costumo jogar com ele, eu nunca fui muito acostumado a jogar com ele. Não gosto tanto dele, sempre achei ele meio esquisito por causa desse poder dele roubado aí. Porque no começo os caras que estavam, né velho? Então eu sou meio traumatizado com isso aí. Você usava, você colocava um Danny no lobby e os killers que estavam. Porque os caras sabiam que não tinham o que eles faziam. Hoje em dia até que tem, né mano? Porque lançou o Hands, né mano? O Hands conseguiu tá mais roubado que o Danny. Ele tá mais roubado que o Danny. Então ele é meio que o único killer que consegue counterar o Danny, né velho? É o único killer que consegue counterar o poder do Danny. Mas, né velho, fazer o que? Quando não tem Hands na partida, o Danny fica livre pra fazer as coisas. Guys, eu trouxe essa buildzinha aqui que eu tô usando agora, né? Depois que mudou a skill tree, eu ainda não gravei com ele. Eu acho que ele é a última aqui que eu não gravei ainda das vítimas, né? Com a skill tree nova. Então eu vim mostrar pra vocês essa buildzinha que eu tô usando nele agora, tá velho? Começando aqui pelo Fast Hands, tá mano? O Fast Hands não abandona, né mano? O Fast Hands que veio com ele, né? O perk surgiu no jogo. Ele veio junto com o Danny. O que que ele faz, mano? Quando tem algum membro da família em até 10 metros de distância de você, você consegue abrir 75% mais rápido da porta. Ou seja, você abre a porta muito rápido quando tem alguém perto. Antes era 100%, ele foi nerfado. Porém, 75% ainda é muito forte, é muito bom. O segundo perk que eu tô usando aqui é o Jump Start, tá? Mano, o Jump Start hoje, pra mim, ele é o melhor perk de estamina, assim, do jogo. O que que ele faz? Quando você tá apertando o botão de dash, né? Ou seja, aquele botão que você spama aí, aqui no computador é o espaço, não sei como é que é no videogame, deve ter algum botão que você fica apertando pra você correr mais. É, você gasta 50% a menos de estamina, tá? Então ele é muito bom. Vocês vão ver que vai ter uma partida ali que eu consigo esprintar de um negócio que eu abro até a porta direto sem acabar a minha estamina. Minha estamina vai acabar faltando 2 metros pra eu chegar no portão, tá ligado? Então é muito bom esse perk, porque eu achei ele muito bom. E o último que eu tava usando aqui é o Intuition. Cara, o Intuition, ele é um perk que ele é um perk inicial, tá, velho? Ele é um perk que você vai falar... Nossa, Shiro, mas você tá usando esse perk aí, de quem começou a jogar agora. Pra que que você tá usando isso aí? Você não sabe onde é o spawn das coisas? Cara, eu sei. Eu sei onde é o spawn de tudo. Porém, esse perk aqui, ele adianta muito sua vida, velho. Ele adianta muito a vida pra quem tá jogando de Danny, tá, velho? Então o que que ele faz, velho? Quando eu pego algum item, tipo a válvula ou o fuse, ele mostra a localização da caixa do fuse ou do tanque da válvula pra eu colocar por 100 segundos, tá? Então eu não preciso ficar procurando. Ah, nossa, caralho, o Hashiro é level 99 já. Ele sabe onde é o spawn das coisas. Eu sei. Só que eu tenho que ficar procurando quando eu não tô com esse perk. E com esse perk aqui, mano, me poupa muito tempo. Porque eu posso ficar lá no base estudando as coisas. Na hora que eu subir, eu pego a válvula ou o fuse, eu só vou lá e coloco direto no tanque da válvula ou na caixa do fuse. Eu não preciso perder tempo, ficar procurando em qual spawn, em qual lugar do mapa que spawnou certa coisa, tá? Então eu acho que ele é muito válido nele. Nas outras vítimas, assim, a não ser que você seja iniciante no jogo, você ainda não tenha prática. Ele é bom pra quem é iniciante, mas pra quem já é mais... Pra quem já joga o jogo há mais tempo, mais um veterano aí no jogo, eu acho que ele não é necessário. A não ser que você queira fazer isso que eu faço jogando de dênis, tá, velho? Aqui passando pros atributos, guys. Eu coloquei aqui 10 pontos em toughness, deixando ele com 40 de toughness. O endurance eu coloquei 11, ficando com 36. E por último aqui a proficiência, deixei... Coloquei mais 10 aqui, totalizando 45 pontos de proficiência, tá? Fica muito bom. A minha skill tree do poder tá nesse caminho aqui. Eu gosto do instant study ali, por mais que, né, foi nerfado e não dá pra você fazer instant study na mesma coisa que você vai abrir. Porém, eu ainda acho que ele é muito forte, muito bom. A minha skill treezinha de perks tava desse jeito. Quem quiser pegar aí esses mesmos perks, fazer esse mesmo caminho aqui, tá? É só copiar a skill treezinha aqui. Ele não tem mais extra drip, tá, velho? Ele tinha extra drip antes, eu usava extra drip nessa build. Nossa, eu amo extra drip, eu sou o maior fã de extra drip. Eu acho que esse bobo é o perk que eu mais uso no jogo. Mas ele não tem mais o extra drip, infelizmente, tá? Então, por isso que a gente teve que dar uma mudada na build dele aí. E, guys, eu queria comentar sobre uma coisa que eu vi uma galera falando bastante nessas últimas lives que eu fiz aí nos últimos tempos, tá? Eu vi uma galera comentando porque vai sair do Game Pass o Texas, tá, velho? Pra quem não sabe, eu jogo pelo Game Pass, tá, velho? Eu uso o Game Pass e eu jogo pelo Game Pass. E tinha uma galera perguntando se eu ia parar de fazer conteúdo por conta do jogo sair do Game Pass. E não, tá, galera? Eu não vou parar de fazer conteúdo de Texas porque ele vai sair do Game Pass. O que acontece? Tem muita gente que confunde. Acha que por sair do Game Pass não vai ter ele lá nunca mais e eu não vou conseguir jogar mais. Ele vai sair do Game Pass e ele vai sair da assinatura do Game Pass, tá, galera? Então, pra quem não sabe, o Game Pass você paga um valor, um certo valor mensal e você tem uma biblioteca de jogos que você pode jogar, entre aspas, grátis, né? Não é grátis porque você tá pagando a mensalidade do negócio, né? Mas, então, você pode jogar aquela biblioteca de jogos ali. Porém, nada, nenhum daquele jogo que tá ali é definitivo. Então, o cara pode ir atualizando essa biblioteca e trocando. Então, infelizmente, o Texas vai tá saindo da biblioteca do Game Pass. É muito ruim, sim, com certeza. Eu concordo que é muito ruim. Porém, ainda, quem quiser jogar, quem quiser jogar ainda o jogo pela Microsoft, a Microsoft Store, tem a loja da Microsoft e você pode ir lá e comprar. Tá, não tô falando de propaganda pros caras, pelo amor de Deus. Mas eu mesmo vou ter que comprar o jogo. Vou ter que comprar a versão definitiva ali do jogo. Vou ter que pagar, sei lá, quanto que tá custando ali, cento e poucos reais no jogo pra eu continuar criando conteúdo aqui. Porque o jogo não tem como eu passar pra outra plataforma e levar todo o meu progresso. E não tem o cross-progression, né? Então, se eu fosse começar do zero, nossa, eu ia perder muita coisa. Eu tenho, tipo, eu tenho todos os DLC, eu tenho muito preocupado. Seria muito ruim pra eu continuar criando conteúdo se eu tivesse que começar tudo do zero. Então, a resposta é não, tá, velho? Eu não vou parar de criar conteúdo. Relaxa, pode ficar tranquilo aí. Porque tinha uma galera perguntando muito, muito nas minhas últimas lives aí. Era o que mais a galera comentava, era falando sobre esse negócio do Game Pass. Então, eu já vou falando pra vocês que a resposta é essa, tá? Eu não vou parar de fazer conteúdo por conta disso, tá? Ele só vai parar de... Ele só vai sair ali do Game Pass, infelizmente. Porém, eu vou tá adquirindo o jogo aí, continuando criando conteúdo pra vocês. E pra isso, né, velho? Eu sei se poderia, né, deixar aquele likezão pro pai no vídeo, né? Se inscrever no canal, tá, velho? Ah, pra incentivar a gente a continuar criando conteúdo, tá, mano? Vocês que me incentivam a criar conteúdo, nem é o jogo, tá? Porque se dependesse desse jogo, sinceramente, a empresa não sei o que os caras arrumam com o jogo, tá, mano? Mas eu gosto muito do jogo, ó, eu já falei pra vocês, tá? Eu gosto muito do jogo, eu não crio conteúdo só por criar. Eu crio porque eu realmente gosto do jogo e eu acredito no jogo. Porém, a empresa, vocês sabem que a ganha dificulta as coisas pra gente, né, velho? Mas então, vocês podem me ajudar, só deixando aquele likezão, tá? Deixando o like no vídeo, se inscrevendo no canal. Fazendo o vídeo chegar até mais pessoas, já me ajuda demais, tá, galera? Outra coisa que eu queria falar pra vocês. Eu tô pensando em começar a fazer vídeo aqui, gravar vídeo aqui pro YouTube com câmera, tá, mano? Vocês vão ver minha feiura aí na câmera, quem quiser ver, tá? Então, eu queria a opinião de vocês, se vocês acham que fica legal com câmera, se vocês preferem do jeito que tá mesmo. Porque as lives eu sempre faço com o Khan, porém, vídeo aqui no YouTube eu nunca fiz com o Khan. Tem gente que só vê vídeo, que nunca viu nenhuma live minha, não sabe como é que é minha cara. Vai ver minha cara feia aí. Tô com medo de espantar, né, os seguidores aí. Tô achando que eu vou é espantar, as pessoas vão diminuir as vezes no vídeo quando tiver com câmera. Mas me fala aí nos comentários o que vocês acham de eu começar a gravar a partida com câmera, tá, velho? É uma coisa que eu já tinha ali, que eu já queria fazer há um tempo e que eu sempre faço na live, não tenho porquê não fazer no vídeo. Mas aí me falam vocês se vocês preferem com câmera ou se vocês, sei lá, tem gente que prefere ver o vídeo só com a tela mais cleanzinha, pá. Não quer ver minha cara de tapando, sei lá, um pedaço do mapa ali, qualquer coisa. Então me falam nos comentários aí o que vocês preferem. E é isso, guys. Sem mais enrolação, vambora pro vídeo. Opa, opa, vambora, família. Nossa primeira partidinha aqui. Pegamos um family house. Começou que eu não tinha nem visto que tinha começado, filho. Vambora, mano, tamo aqui com o nosso Denizito, com a nossa nova build aí depois da atualização, tá? Eles não têm bobinha, achei que eles tinham bobinha. Mano, já vamos começar aqui pegando aqui devagar aqui os trens, não, né? Pra não dar ruim pra nós. Vambora. Mano, eu demorei pra gravar de Deni, porque sinceramente eu não gosto muito de jogar de Deni, tá ligado? Tipo, ele veio muito quebrado, eu acho sem graça. Tipo, até porque quando lançou ele, os cara que tava, né, mano, quando você jogava com ele. Então eu nunca fui muito habituado a jogar com ele. Mas não dá pra negar que ele é o boneco mais roubado do jogo, né, guys? Ele é o boneco mais roubado. Mano, e o Fast Hands nesse mapa aqui é muito bom, tá, mano? Fast Hands faz muita a boa nesse mapa aqui. Vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui, véi. Então, guys, eu não joguei tanto com ele, tá? Justamente por esse motivo, mano. No começo era bem chato até de jogar com ele. Porque os cara que tava, mano, porque não tinha o que fazer. Hoje em dia tem o Hands, tá, mano? O Hands consegue counterar aí o poder dele e tal. Mas não tinha, né? Na época não tinha. Então era bem chato de jogar com ele por causa disso. Porque os cara só que tava na partida, porque não tinha o que fazer contra ele. Então vambora, filho. Vambora. Nessa partida não tem Hands. Mas tem Johnny. Ixi, só de ouvir falar. Dá até um arrepio, cê é louco. Cara, eu vou morrer pro seu Johnny aí já, valeu. Eu ia tancar uma pra ele, filho. Mas sai fora. Vou tancar e eu morro. Mano, vou subir aqui já. Ah, mano, olha isso, cara. Isso que é o foda de jogar contra esse time. Salsicha e cookie. E eu tô sem... Sem coisa, né? Sem... Bomb Squad. Será que ele botou aqui nessa escada também, mano? Dá uma estudadinha nisso aqui. Pô, esse mapinha é... Sempre complicado pra server. Deu uma lagada. Alguém conseguiu sair da casa. Meu Deus, cara. E toda escada que eu vou tem... Tem trepe, cara. Meu Deus, mano. O cara fez o... Mano, eu não estudei estranho aqui. Tá, eu... O Johnny tá chutando ali. Ele tá matando alguém aqui. Morri. Nossa senhora! Eu ia tentar pegar uma faca ali pra tirar os trem. Quase faleci, filho. Por pouco eu não faleci. Cara, todo lugar que eu vou tem trepe, cara. Eu vou subir por aqui, então, mano. Eu não vou tirar trepe, não. O problema é que, né? Eu tô sem extra... Outra coisa, né? Que é... É... Que complicou nele é que tiraram o extra drip dele, né, velho? Então não tem mais extra drip agora nele. Tanto que eu tô usando ali os perks. Nem comentei, né, mano? Esse mapa aqui é tenso. Não consegui nem comentar direito o porquê da minha build. O que que eu tô usando aqui. É... É... Mas então, eles tiraram, né, o... O... Meu Deus, ele não escutou. Eles tiraram o extra drip dele. Vou tentar pegar essa válvula aqui, filho. Será que tá onde a válvula? Tá no side garden. Coisa boa. Mano, o problema aqui só... É que eu não estudei nada, né? Porém, eu acho que eu vou ter tempo de fazer. A não ser que os caras escutam, né, mano? Se eles escutarem eu fazendo aqui... Eles vão escutar, né, mano? Eu vou tentar fazer o temper aqui, mas eu acho que não vai dar tempo não, mano. Nossa, o temper tá demorando demais agora, velho. Eu não estudei nada praticamente. Lá no base não tinha nada praticamente pra eu estudar. E... Eu não consegui sair de lá direito por causa das trepes do... Do hit hiker. Ali na sala tinha até uma TV ali. Se eu quisesse estudar tinha uma TVzinha. Vou tentar fazer a boa aqui, mano. Tem alguém que é atrás de mim, mano. Tô com medo. Tô com medo. Bora. Aí agora já era. Já não tem mais o que os caras possam fazer lá, tá ligado? Agora é só nós ficarmos vivos aqui. Mano, eu vou até descer aqui no base. E vou pegar uma faca, eu acho. Na verdade, a gente tem que sair da casa, né, mano? Mas eu acho que os caras destrancaram alguma porta da casa. A menina tá morrendo lá, filho. Mas pode usar aquilo ali de distração também, né, mano? Xiii, ficou só eu e a Cone, velho. Ficou só eu e a Cone, cara. Eu vou... Cara... Eu tô meio perdido nessa partida aqui. Tô meio boiando. Eu acho que eu vou subir de novo pela cozinha pra eu não ter que gastar trepe. Não gastar... É... A faquinha na trepe. E... Daí eu acho que eu vou tentar sair pelo fundo da casa, guys. Só que eu acho que os caras vai tá tudo lá acampando lá. Porque eu vi que tava sem cadeado já na parte de trás da casa. Eu não sei se o Salsicha colocou trepe lá. Meu Deus, tem alguém aqui. Tomara que não esteja vendo eu subir aqui. Tá, tá sem trepe aqui. Mano, vocês querem saber? Eu acho que eu vou é pra bateria, cara. Pra falar a verdade, vocês... Eu vou pra bateria, guys. Porque a minha proficiência tá alta. Eu desligo rapidinho. É menos arriscado ter um Johnny lá na porta. Me matar, eu acho, cara. Esse mapa aqui não dá pra brincar, não, velho. Vou destrancar aqui rapidão. Ai, meu Deus. Essa galinha me espotando. Tinha que ter vindo agachado, cara. Eu esqueço dessas galinhas, cara. Bora, Hashiro. Nem vou tentar fazer temper, mano. Se eu for tentar fazer temper... Vai demorar mais ainda. O cara conseguiu abrir o base lá. Outra distração pra eles. Boa. Ô, bora, filho. Vou embora. Nice. Conseguimos aqui. Será que ela menina tá de boa lá, velho? Será que o cara chega na saída lá? Não sei. Eu acho que eu vou tentar fazer temper aqui pra ficar mais tempo aberto pro cara, tá ligado? Só que eu não tenho conhecimento nenhum. Olha lá. Vou fazer até vir alguém aqui. Se vir alguém aqui, eu vaso. Eu vejo que tá chegando... Ó, agora só que foi fechar lá, mano. Esse boneco aqui é ridículo, guys. Eu não falei pra vocês dos perks, né? Essa partida foi tensa. Mas, tipo assim... Eu tô usando aquele perk ali. Ele é um perk iniciante. Aquele perkzinho da válvula. Porém, cara. Pro Danny ele faz muito sentido. Ele é muito bom. Porque, cara, você não perde tempo procurando onde tá as coisas quando você... Quando você tá jogando de Danny, tá ligado? Porque, geralmente, você tem que ficar procurando onde tá o negócio. Tanto que vocês viram que eu peguei ali a válvula e eu já sabia onde a válvula tava. Tá ligado? Não tem erro, mano. Mas, se conseguir... Mano, eu não tinha nem estudado. Você que achou que eu tinha estudado? Não tinha estudado. Por isso que não tinha nada de temper lá. Ah, o outro cara morreu. Fazer o quê, mano? Eu vou ter que sair. Conseguir fazer temper nos trem. Só que os caras morreram antes, mano. Mano, só de conseguir escapar nesse mapa aqui já tá bom demais, filho. O bom do Danny é você tentar fazer o temper logo no começo. Das coisas, tá ligado? Então, só que eu não consegui, mano. Nesse mapa aqui é foda, filho. Nesse mapa aqui o cara tem que tentar ficar vivo pelo menos pra eu tentar conseguir fazer alguma coisa. Mas não deu, não. Mas pra nós teve bom, né? Conseguimos escapar. Vambora, vamos puxar a próxima aqui já. Opa, galera. Mais uma partidinha aqui. Pegamos o Family House de novo, tá, velho? Pegamos o Family House de novo. Acabamos de jogar aqui. Pegamos de novo aqui. Mas vamos, né? Vamos nessa. É bom que agora eu comento direito sobre a build, né, velho? Igual eu falei pra vocês antes, eu usava uma build bem parecida com essa aqui. Eu acho que eu só trocava o Extra Drip por esse perk aqui de ver as válvulas, né? Porque antes tinha Extra Drip pra ele. Agora não tem mais, né, velho? Não tem mais Extra Drip. Johnny, Bubba e Cookie. Tá, vambora. Então, agora ele não tem mais Extra Drip. Não tem como mais a gente usar, né? Então, mas eu acho que esse perk aqui vale muito a pena nele, tá, velho? Ele é um perk inicial, assim, vamos dizer. Tipo, é um perk pra quem é mais iniciante, não entende muito do jogo. Porém, no Danny ele faz bastante sentido, porque ele te poupa muito tempo de você ficar procurando onde estão as coisas, tá ligado? Então, tipo assim, nele faz sentido. Nos outros personagens, se você já é um cara mais experiente no jogo, você já sabe onde fica as coisas, onde fica a válvula, os spawns, né? Você procura normal e uma hora você vai achar, tá ligado? Mas no Danny, eu acho que vale a pena. Vim pra cá, porque eu acho que... Deixa eu vir pra cá e o Bubinha tá vindo aqui. Cadê esse Bubinha, velho? Cadê esse Bubinha? Eu vou aproveitar que eu tô aqui perto, vou estudar aqui o... A saída do base. Igual eu falei, guys, tipo assim, esses mapas mais antigos, eu falei, né? Não falei não, né? Mas eu tô falando agora. Esses mapas mais antigos... Tipo assim, os mapas que foram lançados primeiro, não que sejam antigos... Eles não tem tanta coisa pra você estudar com ele, porque eu acho que ele não foi muito bem pensado pro Danny, né? Tipo... Não tinha Danny, né, mano? Quando lançou o mapa, né? Quando lançou o jogo. Então é mais difícil você pegar conhecimento no base com ele. Porém, olha o Fast Hands, que coisa boa, mano. Nesse mapa, que o Fast Hands é o que funciona melhor, é nesse mapa, porque sempre tem um killer perto, filho. Só que, mano, eu não vou subir agora, eu vou tentar pegar mais alguma... Estudar mais alguma coisa. Eu subi Side Guard, eu acho que eu vou subir pelo Side Guard, pra ser sincero com vocês. Porque pelo Side Guard, eu posso ver se a válvula tá ali. E... Tentar fazer alguma coisa. Vambora. Aqui não vai pegar o Fast Hands, porque geralmente não tem killer aqui perto, né? Mas mesmo assim, nessa proficiência alta, é muito boa. Então, nesse mapa, que a gente tem que pegar mais conhecimento na parte de cima do mapa, né, mano? O que complica mais um pouco nossa vida. Não é tão fácil você pegar conhecimento na parte de cima da casa, porque a casa é muito pequena. Você tromba com o killer todo momento. Mano, o bobinho tá vindo ali. Desci, velho. Eu acho que eu ia trombar com ele aqui. Mano, vou sair daqui, então. Ô, tu acha que tem killer aqui no base, velho? Mano, vou subir de novo. Acho que ele não sabia que eu tava subindo por aqui, não. Ele só tava correndo ali perto da casa e eu... Meu Deus, é pior que ele tava aqui fora mesmo. Tá, o tanque da válvula não tá aqui, igual na outra partida. É muito difícil ele spawnar aqui. Eu até assustei de ele ter spawnado aqui, naquela hora. Então a gente vai ter que tentar ir pela casa. A gente vai ter que tentar tirar um cadeado do cookie de algum lugar. E ter que achar a válvula também, né? Tem que achar a válvula. Vou tentar achar no andar de cima. Ou posso fazer fuse também, né? Vai que eu acho que o cookie tá lá em cima, velho. Ah, ele tá aqui embaixo. O bobinho vai descer no base. Colocar o level 1. Meu Deus, o bobinho tá aqui em cima. Tem uma válvula aqui. Meu Deus, pularam a janela. Aproveitar que eles extraíram lá com o cara que pulou a janela. Subir. Nossa, nice. Tem um fuse aqui, velho. Tem um fuse aqui. Vou tentar fazer esse fuse. Ah, tá bem aqui, ó. Eu tava procurando onde tava... O bagulho é trancar aqui, ó. Que eles não tem nenhum boneco que... Passa por frestinha. Então eles vão ter que quebrar aquela porta ali independente, tá ligado? Bora, bora fazer aqui. Agora também, pra quem não sabe, pra quem tá... Muito atrasado no jogo aí. Não dá mais pra fazer temper na coisa que você estuda, né? Então se eu meter um instant stude aqui. Um estudo instantâneo aqui, eu não conseguiria fazer temper, né? Então por isso que eu não estudei aqui o... O fuse, tá? Mano, agora é tentar vazar. Vou tentar chegar antes do bubo, ó lá. Corre, filho. Corre. 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 O bubo e antes do Johnny também. Corre. Meu Deus, o Johnny tá aqui. Morri sem estamina. Nossa senhora, eu fiquei sem estamina, o Johnny tava ali na porta. Mas deu bom, viu, mano? Tipo assim, esse boneca que é isso, tá ligado? Se os caras vacilar com ele um segundo, ele faz isso aí, tá ligado? Agora vai ficar aberto ali por um tempão. Pode ter cara que não tenha feito nada no mapa. E é só o cara pular no base e escapar, velho. Ai, pera aí, quase que eu saí da partida sem querer. Eu não quero fazer isso. Mano, pula, pula no coisa e escapa, galera. Eu vou falar pros caras aqui, ó. Fuse Tempered. Fuse Tempered. Para de tentar escapar por aí, velho. Pula no base e escapa. É só os caras pular no base e escapar, mano. Esse Sony vai morrer, cara. O que ele tá fazendo, mano? A outra menina lá também, deixa eu ver. Morreu, essa aí morreu. Mesmo com o poder ligado. Eles chutaram o gerador? Mano, os caras só ignorou, tá ligado? O que eu falei. Mas é isso, mano. O Danny, ele é roubado por isso. Porque, tipo assim, se o cara que só que joga de Danny fizer uma coisa, ele pode fazer o time inteiro escapar sem os caras fazerem nada, tá ligado? É que esses caras aí é mandioca. Tá lá temperado até agora. Se ela quiser, é só escapar. Ana, vou falar mais uma vez. Ana. Fuse Open. Fuse O... Ai, mano. Não tô digitando. Fuse Opened. Fuse tá aberto, cara. Sai pela porta do Fuse. Será que ela vai tentar? Mano, e olha o tempo que fica aberto esse negócio. Olha o tempão que já faz que eu abri, que eu escapei. Ah, só porque eu falei. Agora fechou. Ah, vacilaram também. Ficaram lá em cima porque quiseram. Eu digitei Fuse Open há 20 minutos atrás. Olha o tempão que esse negócio fica, mano. Você não tem rendas na partida, velho. É isso aí que acontece, mano. Vamos ver o que o outro cara... Esse aí pediu pra morrer, né, mano? Esses caras quiseram morrer, né? Fazer o quê? Vambora. Tentei ajudar os caras. Tentei falar pros caras. Ela vai tentar fazer o temper provavelmente de novo lá. O temper não. Tentar abrir lá o negócio que tá com o temper já. Mas agora já complicou pra ela. Ah, vou pra próxima. Deixa esses caras pra lá. Vambora. Vambora, meus queridões e minhas queridonas. Vambora. Pegamos aqui agora um D1000. D1000zinho. Não vi ser a versão à noite, cara. Não vi, né? Só tô no base ainda. Eu não presto atenção no lobby. Podia ser a versão à noite. Ia ser da hora a versão à noite. Não caiu muitas vezes nele ainda. Depois que lançaram. Cai poucas vezes na versão à noite. Temos Bubinha, Johnny e Cookie. Tá? Vambora, filho. Esse mapa aqui já é um mapa bom, assim, pra estudar as coisas. Porém, tem que ficar procurando, né? Tem que ficar procurando, ó. O esqueletinho aqui já estudado. Esse mapa aqui tem uma salinha que eu tô ligado. Que ela tem bastante coisa pra você estudar. Aqui também tem um esqueletinho, ó. Eu tô ligado. Estuda ele. Estudei, velho? Você tem visto que eu chego perto e eu acho que eu estudei. Não estudei nada. Cara, acordaram o véio, mano. Não é... Não gosta de acordar o véio contra Johnny e Bubba, não. Vocês tá ligado que eu sempre falo isso. Mano, e se vocês repararem... No final da última partida... O tanto que eu corri... Com essa estamina e o jumpstart no... No Danny. Mano. Jumpstart é muito bom, velho. Vocês viram que eu fui sprintando... Do... De onde eu spawnei lá até o... Até o fim do... Até a porta. De onde eu fiz o fuse lá. Até a porta. Sem parar, filho. Minha estamina foi acabar lá no portão, cara. É absurdo. É muito bom o jumpstart. Qualquer boneca. Eu passei por ele só pra ver se tinha alguma coisa pra eu estudar. Eu não quero subir logo rápido. Eu nem peguei chave ainda também, né? Mas eu não quero subir logo de uma vez. Eu quero estudar umas coisas aqui no base antes. Pra fazer temper lá. O problema é que quando você perde tempo aqui... Teus teammates vai... Morre tudo enquanto você tá fazendo coisa no base, tá ligado? Estudar essa porta aqui. Perde um tempo. Esse base aqui é meio grande, esse mapa. É... Mas tem que fazer isso, né, velho? Se não fizer isso, não... Demora demais pra fazer as coisas sem... Sem o conhecimento, né, mano? Tô escutando um bobinho ali. Acho que é essa sala aqui mesmo, guys. Eita. Calma, bobinho. Eu ia estudar os trens aqui só. Você poderia dar licença, por favor, meu maninho? Obrigado. Deixa eu estudar as coisas aqui na Humilda. Agora eu vou vazar pra lá. Estudei os trens ali. Meu time já destrancou alguma porta. Vamos estudar aqui também, ó. Tem Cook, né? E tem Johnny, além do bobinho. Esse bobinho me parece ser iniciante, velho. Provavelmente ele é iniciante. Tô andando com a serra pra baixo, eu não vi. Eita. O Johnny tá ali, fi. Sai fora, sai fora. Deus me livre de Johnny, mano. Deus me livre desse boneco. Sai de perto de mim. Vou subir por aqui mesmo, velho. Vamos trancar aqui. Trancar, eu vou só subir. Mano, já estamos com bastante conhecimento. Eu nem vi que eu tava com esse tanto de conhecimento. Mas também eu perdi mó tempão lá pegando isso, né? Eu vou... Pegar a válvula ali fora. Dá pra eu fazer fios, então. Eu acho que eu vou de válvula. Deixa eu ver onde que o fios tá. Tá lá longe. Pegar a válvula mesmo, então, velho. Tô com preguiça de ir lá no fios. Pega aí, pega aí, pai. A válvula também tá lá longeão. Mas já vamos direto lá, sprintando mesmo. Tá ali do lado da cabaninha. O... O Sukuk tá macetando a Maria Flores ali, filho. Mó, mas ele tá destruindo ela. Bora aqui já fazer temper nesse trem? Dá pra nós ir até lá no fios depois. Coloca aí, pai. Tô apertando o bagulho pra fazer o temper antes de colocar a válvula, mano. Tudo tá precoce, Hashiro. Bora. Agora já não tem mais o que os caras possam fazer, né, velho? Vou fazer outra coisa aqui. Eu ia tentar fazer fuse, mas eu tô com preguiça de voltar lá pra pegar a fuse. Agora ali é só escapar também, né, filho? Só esperar a válvula abrir e escapar pelo portão. Os caras já até escaparam pro outro lugar. Eu não sei por onde foi. Chavinha de fenda. Tem onde aqui, pai? Morri, velho. Morri, mano. Fiquei pra trás sozinho e vou morrer, mano. O cara relegou a bateria e o outro tá lá camperando o bagulho lá. A válvula abriu, só que eu tô com medo de ir lá e o Johnny e o Bubinha me matar, mano. Eu acho que eu vou tentar sair pelo gerador mesmo, filho. Torcer pra eles não virem aqui. Eu acho que eu nem vou fazer temper aqui, guys. Acho que vai demorar mais eu fazer temper do que eu chutar, mano. Eu vou chutar mesmo porque como o temper meu não tá praticamente nada carregado, vai demorar muito. Eu não vou me arriscar aqui, não. Agora tem três contra um ali, filho. E se o... Se o Johnny me pegar ali no caminho, eu tô morto. Vambora, vamos pelo seguro. Ai, meu Deus, que susto, cara, com esse Bubinha. Esse é o tal do cagão. Ainda bem que o Bubinha é novato, tadinho. Nossa, que susto, velho. A tremida que eu dei no mouse, mano. Ai, Bubinha. A tremida que eu dei no mouse ali, cara. Mano, o cara vem cá serra baixada sem fazer barulho nenhum, mano. Tá doido, cara. Que susto, velho. Ainda bem que ele veio sozinho, mano. Se vem ele e o Johnny junto ali, eu tava... Já tava na outra partida. Já tava no lobby já. Vambora, vamos puxar a próxima aqui, velho. Vambora. Vambora, galera. Nossa última partida aqui do vídeo. Essa aqui vai ser o desafiozinho já, tá? Já sei que essa aqui já não vai ser tão fácil. Provavelmente, né? Provavelmente não vai ser tão fácil. Porque essa tem hands, né, mano? O maior counter do Danny, mano. O único boneco que consegue realmente counterar o Danny. Fazer alguma coisa contra ele, assim. Tipo, no quesito, né? Do poder dele. É o hands, né, mano? E o hands tá mais roubado. Eu arrisco dizer que o hands tá mais roubado que o Danny. Porque o Danny não consegue fazer tão rápido o temper. Não dá pra você estudar as coisas tão rápido. Igual você consegue fazer com o hands e pegar outro poder. O que você pode fazer é beitar ele, né, velho? Tem Johnny e Bubinha lá, né? Vambora. Vamos começar estudando aqui já. Então, dá medo, tá? Esse timinha aí é de se dar medo de jogar contra. Um time que dá muito dano. Tomara que meus teammates não morram rápido, tá? Tomara que eles joguem com cautela. Até eu conseguir tentar fazer alguma coisa. Tentar beitar eles em algum... Em algum sentido. Tentar fazer... Abrir alguma saída, alguma coisa. Pra eles... Pra eles ficarem distraídos. Pra eu poder fazer o temper em outra. É... Eu vou deixar aí pra ela. É, ela tá destrancando já. Ah, então eu vou pegar uma faca. Pra eu fazer o temper em outra coisa. Sem o... O hand chegar e arrancar, né? Só que eu não estudei nada aqui ainda, hein, velho? O problema é que quando eu fico aqui no base estudando as coisas... Os caras morrem tudo lá em cima, tá ligado? Deixa eu ver o que que tem pra nós estudar aqui. Eu acho que nessa sala aqui tem um rádio. Tem uma caixinha, geralmente, né? Pelo menos a caixinha. Por aqui, velho. Eu acho que não tem muita coisa nesse base aqui pra nós estudar. Será que aqui tem um fuse? Não tem... Tem uma caixinha aqui... Mano, a válvula tá bem aqui. Eu acho que aquela Maria Flores vai lá tentar conversar com o véi. Eu acho que eu vou tentar fazer uma válvula. Só que sem... Sem coisa. Ah, só pra abertar o poder do... Vixi. O cara já desligou a bateria lá, velho. O cara escapou pela bateria já. É isso, velho. O cara escapou pela bateria contra o rende. Só que o rende vai lá ligar e eu vou fazer fuse. Será que vai dar tempo, velho? Vai, corre, Hashiro. Vai, Hashiro. Tô escutando os passos do rende aqui perto, velho. Que medo. Mano, o certo é você fazer o trem e vazar logo, tá ligado? Eu vou pegar essa válvula aqui. Porque se eu tentar vazar ali e ele fizer ripstall no meio do caminho. Eu vou morrer, né, mano? Então, eu vou tentar sair. Ai, meu Deus. Tá trancado. No fucking way, bro. No fucking way. Ah, mano. O cara achando que é gringo aqui. Agora eu morri, fio. Agora eu morri, mano. Tem que pular. Eu devia ter pulado logo no coisa. Eu queria ir por ali. Nem sei o porquê. Meu Deus. Morri. Meu Deus. O Johnny tá aqui. O buba também. Jesus. Corre, Hashiro. Corre, caralho. Não vou conseguir escapar, não, guys, agora. Meu Deus. Por que eu vim pra cá, mano? Mas eu acho que o Bobinha não viu. Mano, cadê o Rendes? Cadê o Rendes? Ah, mano. Eu vou tentar escapar, mano. Eu acho que o Rendes... Ah, o Rendes tá trampando. Mano, em vez do Rendes coisar, o cara tá travando a porta, mano. Será que eu consigo? Gênio. Caralho, ainda bem que esse Rendes aí é a maior lenda que eu já vi na vida. Manda, em vez dele subir lá pra arrancar o Fuse com o poder dele, ele ficou tentando travar a porta da saída do base. Cara, isso aqui foi sorte, tá, mano? Porque geralmente quando eu jogo contra a Rendes, é o melhor do mundo. Você faz um bagulho e o cara vai lá e tira. Você faz outro, o cara vai lá e tira. Meu Deus. Esse cara aí foi a lenda. Talvez ele tenha gasto o ripstall dele lá na... Nossa, o que ela tá fazendo, mano? Por que ela não tentou ir pra, sei lá, pra bateria? Ah, os caras são doidos. Enfim, guys, esse foi o vidinho de Danny, tá? Espero que vocês tenham gostado. É, velho, eu não jogo tanto de Danny por esses motivos aí. Quando tem Rendes ainda vai, só que esse Rendes aí foi a lenda. Mas quando não tem Rendes, mano, as partidas é... Porra, é umas partidas... Ela fez pra beitar, ela foi esperta. Se ela ir pra bateria agora, né? Vai pra bateria, abre a bateria, paizão. Acho que ela vai fazer isso. Então é isso, galera. Eu acho que é isso, né, por hoje. Espero que vocês tenham gostado do vidinho aí. É, mano, ela vai arriscar, cara. Eu quero ver o que esse cara vai fazer. Esse cara tá muito indeciso, mano. Não dá pra entender a cabeça desses caras, velho. Esse cara vai acabar morrendo. Eu quero muito ver o que vai acontecer. Enfim, guys. É, espero que vocês tenham gostado do vidinho aí. É... Ah, mano, ninguém foi lá abrir a coisa da válvula. Mano, que agonia desse cara jogando. Caramba, sabe o que ele faz? Parece eu jogando, velho. É, mas... Espero que vocês tenham gostado do vidinho aí. É... Ah, vai abrir a válvula aí. Vai abrir a válvula. Espero que vocês tenham gostado da build também. E, galera, eu queria ver uma coisa com vocês também. Eu tava até esquecendo aqui de falar. É, eu tô pensando em começar a gravar com o Khan, tá, velho? O que vocês acham aí dos vídeos do YouTube aqui com o Khan, tá, velho? Tem gente que não sabe como é que é a minha cara. Vai ver minha cara feia pra cacete aí. Vai até diminuir as views. Mas nos falam nos comentários aí se vocês preferem um vídeo assim mesmo, do jeito que é, que eu costumo fazer. Ou se vocês gostariam do vídeo com o Khan. Estou estudando essa possibilidade aí. Mas é isso, galera. Espero vocês no próximo vídeo. Um abraço pra vocês. E... Fui! E hoje eu tô a facim. Tô, 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 tô facim. Então toma, caralho, toma, toma, toma. E hoje eu tô a facim.